Vários termos que são usados para Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, são no plural. Elohimah é o plural de Eloá, que quer dizer o Altíssimo. Então, esse himno final é sempre o plural em hebraico. Mas, interessante, não é só Elohimah. Adonai é também plural. O singular é Adon. Adonai quer dizer meus senhores, literalmente falando. Eu acho que é importante que o Leandro enfatizou, existe uma diferença muito grande. A trindade não quer dizer politeísmo, não quer dizer vários deuses. Se tivesse diferença essencial, aí seria, não é? Existe unidade. Mas existe também a clara evidência bíblica das três pessoas dessa unidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses textos são manifestos na Bíblia. Como isso é possível entender, aí nós entramos naquilo que foi que Ellen White menciona. Nós temos dificuldade de nos entender a nós mesmos. O ser humano olha para si mesmo e não se entende. Nós não entendemos como o nosso cérebro funciona. Então, é muitas vezes pretensão o ser humano entender a Deus. É verdade. Então, a única coisa que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que Ele revelou. E aquilo que Ele revelou na Sua Palavra. Inclusive, a gente vê alguns textos que são muito claros. Por exemplo, Gênesis 1, 26, quando ele diz assim, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E isso aparece claramente que Deus está em diálogo com alguém que trabalha com Ele na criação. E é interessante que o Espírito de Deus é mencionado logo no início. No verso 2. No verso 2. Existe, inclusive, algo interessante. Na antiga tradição judaica, isso aparece em alguns manuscritos da tradução aramaica, chamados Targum. Eles entendem a primeira palavra, no princípio, como se referindo ao Messias. Eles traduzem assim, pelo princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, eles colocam esse princípio como lá em Provérbios 8, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o Messias. Parece que João, no seu prólogo do Evangelho de João, no início do Evangelho de João, ele coloca isso. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra criou tudo junto com Deus. Se isto é uma possibilidade de entender o texto, ele teria uma referência às três pessoas da divindade nos dois primeiros versos da Bíblia. Pelo princípio seria Jesus, o Messias, Elohim, criou e o Espírito de Deus planeava sobre as águas. Os três juntos, e seriam esses três que estariam em diálogo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, eu vou levantar as águas. Obrigado.